Apenas o grau da minha vida. Isso é desesperado. Então eu estou muito feliz. Eu vou desesperar. 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 Foxhole é... é triple-A, né? Invisible, com certeza. Nossa, minha ordem pública é a coisa mais triste do mundo, né, velho? Às vezes eu esqueci disso. Ordem pública mais dois... É... meio bosta, né? Mas... Ajuda. Pode ser, velho. Cara, você viu que tem um cara lá... Ah, aquele Blackhack lá quebra ossos é rebelião, né? É. É, eu acho que dá pra segurar com que eu tenho aqui de bom. Igual ele sempre vai ficar ganhando mais unidade, né? Vamos ver. Talvez eu perca com quatro, pode acontecer. Esse cara aqui de baixo tá em guerra contigo? O Duque Vermelho ainda não. O Duque Vermelho ainda não. Ou tu os elfos estão em guerra comigo, né? Os elfos estão. Os elfos, os anões, os... tá todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Acho que é isso. É, agora eu vou ter que pegar esse exército mais fraco meu. Eu vou pegar... Forte Jacova. E... E Zavascia aqui pro lado. Vou correr pra baixo na real. Vá когда você vem o ninho? Eh... Eu vou pegar um grupo de ninho agora. Você está vendo o cara lá a melhor? Vejo a abdura. O Vá... O Vá... A Berença! A Berença! Saiu! A Berença! A Berença! A Berença! A Berença! A Berença! A Berença! Berença! até a excedente 4. É bom ruxar ela bem rápido, velho. Cara, será que eu não aproveito o Trot e já não venho em Zavasta? Eu acho que mais é o que eles montarem o exército, velho. Você pode pegar... Ah, eles estão montando ali no Forte de Jacob, mas é o exército. Então, se você conseguir pegar o Forte e voltar, eles vão voltar... Não, olha aqui, o Nicolai já está indo para cima, aqui, ó. Nicolai e Brawl aqui em cima. Ah, sim, esse aí eu acho que você pode ir pelo subterrâneo para a Krakawa e a Vsvac aqui, ó. Não consegue? Para onde? Você pegar esse exército aí em fossa, usando a instância de subterrâneo e teleportar para lá? Pode ser, acho que eu consigo sim, mas eu preciso... Ah, dá. Na verdade, não dá para a cidade em si, dá para o ladinho aqui. Deve dar para a cidade, clica nela. Mas aí eu vou para lá, eu tenho que recrutar mais aqui. A ideia é essa, porque ele vai te atacar no próximo turno. Não dá para ir para lá. Não dá para ir para lá. Deixa eu ver o que tem na guardição, ó. Não, um corredor noturno para caramba, um monte de ratalhada. É, depende de quantas invocações você conseguir fornecer, talvez. Ó, eu consigo vir para trás aqui, cara, só. Nossa, mas fica muito longe, hein. Não, então não adianta. Melhor você ficar recrutando aí. Ó, eu consigo vir para cá, ó. Opa, aqui, ó. Caceta, aqui. Não, não adianta. Ficar recrutando aí, a gente toma de volta, que provavelmente a gente vai perder a cidade. Se eu conseguir montar um segundo exército, eu mando aí, né. Mas, por enquanto, está meio difícil. Tá, eu vou... Nesse exército aqui, eu vou mandar... Eu preciso de mais Skaving Escravos, hein. Sempre bom. Ainda mais que esses meus Skaving Escravos já estão vindo full buffado, cara. Eu vou fazer um monte de Skaving Escravos aqui, e vou usar o recrutado tanque do crescimento. Vai ter Abominação, Três Obros Zoedores e Horror da Linhada. Vou recrutar full. Na verdade, esse daqui eu vou recrutar no próximo turno, né. Porque não vale a pena, senão eu vou pagar só a manutenção deles. E aqui embaixo, com o Crote, eu vou direto para a cidade deles, aqui do lado. Desabasta? Desabasta. Eu vou pegar as duas e depois eu subo. É bom que você já elimina a facção de Slave. Aham. Eu vou chegar aqui, eu vou pegar eles, eu vou pegar aqui embaixo, e falta lá em cima, e vou passar o turno, então. Deixa eu ver só se eu tenho como com alguma coisa. Não e não. Aqui já está recrutando. Meu cara está fora da cidade aqui, tá vendo? De novo, cara. Por que esse meu bobão aqui, ele fica saindo da cidade? É que sempre que você recruta ele... é um exército novo. Ele sempre começa do lado de fora da cidade, aí você tem que... porque a primeira coisa que você fazer com ele é clicar na cidade, aí ele volta pra dentro. Entendi. Beleza, encerrar o turno, agora vamos ver o que vai acontecer. O Império vai bem puto, com certeza, velho. Salve, Leandro. Beleza? Como é que você está, velho? Meu xará. Uma dúvida, como você mexe a linha amarela para onde as suas tropas vão? Com o botão direito. Você vai... Selecionando com o direito, só você não soltar, senão ele sai andando, né? É, o Leandro é xará. Deixa eu ver aqui. Os elfos nobres estão muito doidos atacando essas facções do outro lado do mundo. Eles estão querendo brigar comigo aqui, não sei porquê, eu estou tão... Eles nem sabem onde é que eu estou no mapa. É, mas a máquina é assim mesmo, ela declara guerra sem saber onde você está, é louco. Uhum. Uhum. Tipo assim, você manda um agente do outro lado para o outro lado do mundo para, sei lá, fazer uma missão, ela vai dizer, opa, quem é esse cara que está pisando aqui, velho? Declarei guerra, estou nem aí, não sei quem é, mas eu declarei guerra. No caso, ela declarou guerra em você por atacar a vez de mim, que ela sabe que você está aqui. Sabe que eu tento? Eles atacaram? Vamos tentar machucar o máximo aí, velho. Vou levar seis ameaças. É bastante, talvez dê. Ó, eu vou salvar aqui, vai que dá bug, né? Ó o que o pessoal mandou aqui para mim, Zang. Eu tive uma ideia, vamos ficar conversando coisas off-top para confundir o Helden quando ele ler o chat. O pessoal sabe que eu sou meio tonto com o chat? Vou te dar... Deixa eu pensar. Putz, se fosse só os cospodários, dava a mão, velho. O problema é que a nossa única força com os Corredores Noturnos não vai conseguir brigar com tudo isso de Arqueira. Você quer os Corredores para você? É, manda aí, eu tentar fazer alguma coisa. Vou mandar os Corredores para você, então. Joga todas as invocações de rato que você tiver em cima dos Arqueiros deles lá, que... Deixa eu não tecarar nada. Pior que aqui vai dar ruim para mim ainda. Bom, aqui eu tenho quase certeza que a gente vai perder, né? É, depois recupera, só não perder o Caracadagá, que é o que está dando dinheiro, e a força final. Beleza. Os Corredores Noturnos, eu vou ficar até parado, porque se eu for para cima, ainda bem. Bom, eles têm dois Arqueiros, os Arqueiros são ruins, é complicado, cara, os Pistoleiros deles, eles... esse aqui não é perfurante, infelizmente. A distância é muito... muito alta, o problema são os Arqueiros. Os Arqueiros da distância são complicados, hein? Já vamos começar a meter com a flecha daqui a pouco aqui. É, vai para cima, é assim que estiver entrando no alcance, já. Eu queria tentar pegar os... esses que vazam aqui, com essas bombas. É, tem um sozinho aqui, para invocar. Não tem, 12 segundos ainda. Pode correr para cima, tem um Caravina já. e aí, já está pegando o alcance. Eu vou pegar os Arqueiros. Passe a escala! Bom, bom! Será que ele vira as costas se eu for para cima dele? Vamos ver. Sim, sim! O que, o que, o que, o que, o que? Sraik, Sraik! Bom, bom! Toma, toma, toma! Vai! Boa! Beleza, vou deixar esse aqui com essas rataiadas. Estou tentando fazer um milagre aqui, mas não vai errar não, já cheguei com um pouco tudo aqui. Pode continuar esses bombardeiros aí nos caras... Cheguei esse cara aqui, tem que pegar esse cara aqui, aproveitar. Aham, estou indo mesmo. Vira essa taia, assim que esse cara correr aqui na direita, deixa que eu persigo ele. Tá, já vou correr agora então. Pode deixar, pode deixar. Respiros! Vira essa. Esses minutos poderаем em frente, as coisas que estamos nos encontramos nocus e vai descer. Respiras, te bliver! E aí E aí Ah 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 Não é Não é Nada É Se Vem para o caixão! Mexa! Vem para o caixão! Nightsrunners! Vem para o ataque! Passa e veja! Conte-me e obede-me! Conte-me, sim! Vem para o caixão! Os caras vieram... Vem para o caixão! Escuta-se! Vem para o caixão! Agora, move! Os caras vieram! Vem para o caixão! Vem para o caixão! Vem para o caixão! O que foi? O que foi? Vem para o caixão! Vem para o caixão! Se inscreva-se! Vem para o caixão. Nós estamos lá! Onde? Para o lado! Para o lado! Vamos lá, Murray, vamos lá! Vamos lá! Pronto! Pronto! Não se acertem! Vamos lá! Os jogadores! De vez em quando! Vamos, vamos! O que é isso? Nosso oito! Nosso oito! Nights, Rammus! Agora você! Eu vou te dar! Cuidado com o ordenador! O que é isso? Voltou uma ratalha do outro lado ali na esquerda... Eu estou me procurando aqui na granha. O que é isso? Vá, Rammus! Muita! Apenas! Apenas! Vá! Apenas! Agora! Vá! Apenas! 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 Pronto! Apenas! 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 Nights Runners! Lá no céu! Lá no céu! Vá! Nights Runners! Cuidado! Vá! 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 Cuidado! Cuidado! Olhe! Paraná! Lá no céu! Lá no céu! Lá no céu! Você pode ir tirando os piqueiros e os cospodários aí. Sim. Estou mandando lá mesmo. Esses globardeiros são bons, hein? Você conseguiu usar bem, eles mataram mais de 100 já que eu vi. É preciso usar, né? O problema vai ser o bichão deles ali que ainda está vivo, né? O general deles corre se o exorsteiro dele correr. É, taca a bomba ali, taca a bomba, eu quero ver bomba explodindo. Pode mandar essa infantaria aqui para ajudar lá. Deixa que eu percebo. Eu não vi onde você marcou, mas eu não vi. Essa galera aqui, olha. Vai saber. Taca a bomba! Cânsulos, comandos! Rock e Jardim! Ataca, ataca! Rick and Rock! Ataca! Lights pela bomba! Use um golpe verde e a bomba na bomba! Na bomba na bomba. R$129,00! O que? O que? A Crição de Rata! 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 Que ordem? Não, não! Fica longe do general dele, vou gastar a munição que sobrou. Vem! Os jogadores! A Crição de Rata! A Crição de Rata! Crição de Rata! Estou morrendo, Mestre! Rápido, rápido! A Crição de Rata! Vem para o lado! A Crição de Rata! Agora! Sim! Vem! Mil elas, Mestre! Mil, Mil e Mestre! Tentos morreram, Mestre! Vem! Quatro, ventre! Vem! Vem! Crição de Rata! Vai, Logo! Chega! Cheguei! Boa! Você tem que ter medo de nos ajudar! Batarunas! 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 Guida-nos em um! Batarunas! Não, cara. Não tem o senhor deles aqui ainda, ó. Essa é a galera que pode largar que já apareceu a bandeira. O que apareceu a bandeira? Quando tem caveira é que eles não voltam mais. Tá, vamos tentar juntar nesse cara aqui do meio, tá vendo aqui, né? Uhum. Aqui, ó. Os outros vão continuar deixando brigando. Tô indo nesse aí, né? Corre, o cara que tá lá atrás! Corre, corre! Corre! O que vai ajudar com ele? O Sininho! Enfim!!! Trê! Trê! Agora! Agora! Batarunas! Gol! Cai! Pocê se torna com as inimigos? Os inimigos são de cima! Os inimigos são de cima! Os inimigos podem matar os inimigos! Pocê por aí! Com os inimigos! Não pediu! Faltam só uma fantasia! Será velho? Só que agora eu termino. Pô, o cara tem 10 unidades aqui ainda, o cara não foge mano. Tá, só matar um pouquinho por cima tudo. Aí, fugiu, fugiu. Vou correr aqui do herói deles. Uhum. Pode deixar o crime de pegar. Fugiu o outro ali. É, esse aqui já era. Agora é aquele do meio ali, hein. Tá. E acho que aí o general dele desiste. É, se ele não desistir deu ruim. Se ele não desistir quando todo mundo desabandando, ele vai desistir quando a gente surcar ele. Ele vai começar a tomar penalidade de liderança de estar sendo flanqueado. Mandei ataque. Nossa, se a gente erra aqui... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora já foi. A gente tá perseguindo aquele lá de cima ainda, pô. E espera o resto chegar. Ah, bom dia. Tá, eu tô correndo aqui, calma. Ah, eu tô correndo aqui, calma. Tá, enrola o herói deles com esse aqui, ó. Tá, enrola o herói deles com esse aqui, ó. Tô enrolando. Tá, tem seis ali. Quando chegar aquelas suas três que tá vindo ali embaixo, aí você ataca. Ó, correu já, correu ali. Uhum. Só deixando ficar três que ele some, pronto. Agora pode ir pra cima. Agora pode ir pra cima. Boa, hein. O ataque final dos Rataiada. Boa, boa tarde. Boa, boa tarde. Ah, o herói deles tá vindo bem devagarzinho ali, eles tão atrás do gobar deles. Acabou. Acabou. É, o cara começou... Ae, ganhamos ainda, cara. Que que foi isso? Ah não... Ah, afia. E acelera aí pra machucar ele ali. Acelerar? É, acelerei. Acho que alcança. Uh! Vai, 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 vai. Olha o cara metendo no pé. Heróica não vai ser, né? Heróica é difícil. Heróica foi... GG. Os bichinhos chegam perto e cateam nele, né? Mas não dá nada de dano, né? É, vai demorar um pouquinho pra tirar vida, com certeza. Bom, enquanto eu estou cortando aqui, dá um pouquinho de dano no cara, né? Porque nunca é... Não é fácil matar esses caras aí, não, né? Pois é. Acho que ele deve ter pelo menos mais meias, Heróica. Parece que foi um full stack dele. Uhum. É isso aí, Hades. Nunca desacredite, mano. Nossa, ele já tem 24 ali. Onde? O que a gente está perseguindo do outro lado, não? O meu... É, não consegui dar quase nada de dano no cara ali. Os caras não acertam. Meu globardeiro matou 270, cara. Aí sim, é. Ele é o mais forte da sua guardação, né? Pra defender. Sim, super efetivo, né? Ih, não voltem nunca mais. Ah, eles estão... eles estão presos. Por isso que está dando dano a ninguém. Tira um pouco as unidades de perto, aí a gente manda atacar de novo. Desse que está aqui no meio. Aí tem que dar um espaço. Se eles não correm, não dá dano. Não sei por quê. Aí, agora sim. GG? É, cercou de novo. Calma aí. Tem que ficar pelo menos três vivos, só. Aí desaparece a unidade inteira. Ah, sim. Tem dez ainda. Nove. 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 Hum... As crianças ficam presos, mano. Corre, caramba. Oxe, meu carinha correu do nada. O teu cara correu. Batalha está ganhando, o cara correu mesmo. O cara correndo aqui, meteu o pé. Aí, pronto. Pode encerrar? Uhum. Ô louco, foi heróico mesmo. É. Boa. Será que é você atacado agora? Não. Mas a rebelião dos caras está gigante. Agora é o caos. Ele trabalhou por lá. Opa, também funciona espreitar para o segundo exército. Muito bom. Automático? Uhum. Essa era secundária. Não liga se morreu alguém aqui, não. Que nem eu quase perdi ontem. Haha. Vamos falar sobre isso. Eu vou morrer. Só para todos. Grande escorpião. As vezes você deixa essas unidades ficarem crescendo, crescendo, crescendo. Depois você vai ver. É um 20 barra 20. Quero ver eu se matar. Ok. Beleza. Estou melhorando a guardição ali em cima de novo. Vai ter rebelião no coroné no próximo turno. É. Aqui é só administrar as rebeliões, é. Eu vou até esperar com o Bellacorle porque eu aproveito e ganho experiência com ele. Colocar uma guardição ali em Langili. Galera, se alguém quiser dar um nome mais demoníaco para as minhas cidades, tá? Que é Langili. Kurone. Não é muito demoníaco, mas... A gratididade de vocês que manda, velho. Não é nem um pouco, né? Ah, então. Tipo aqui em cima. A Ilha dos Espectros. Aí o cara dessa ali... Você consegue imaginar, Zang, um demonião que nem você ali? Falando com o biquinho assim? Kurone. Não tem como não, cara. Tá, vou ter que esperar a rebelião então. Tá, legal que foi o meu jogo. Não, voltou. Chegada das... Chegada das manadas ululantes. Abismo dos Pegas e os Sombrios. Acho que não cabe tudo isso não, velho. Abismo dos... Vai que é? Quer falar? Abismo dos Pegas e os Sombrios. Que a facção tem Pegas, né? Brasília. Brasília é boa, cara. Brasília tem que ser Albion, né? Corrupção já tá bem alta, já. Aqui, ó. 70%. Será que eu posso mudar o nome... Não, não dá. Meia meia aqui, tá? Aonde? Aqui que eu tô atacando lá em... Lá na Cidade Baixa. Forte Jacova. Ah, vai ter que lutar então. Mas eu aposto que depois que você ganhou aquela ali, você não vai duvidar dessa vitória aí também, né? Não. Ah, não salvei. Ah... Cove de Covil? Ou é Cove Cove mesmo? Cove Cove de Covil, né? Já de Covil é o nome da cidade do Foxhole que levou o TK por bomba nuclear. Tá ok. Tá ok, né? Vou te mandar dois ogros, um rato e um escorpião. Deixa eu abrir meu dicionário de língua negra. Tava cuidado pra invocar um demônio na sua casa, velho. Vou pegar essas ratalhadas tudo aqui. Não, tenho. Eu tô organizando aqui. Agora que eu organizar esses caras é só você colocar praticamente e pronto, né? É, esquina escrava no meio, ratalhada dos lados e esmoça os lados. Pronto. É, iludido que ratalhada. Ah, não tem ratalhada. É, esquina escrava. Ah, não tem ratalhada. Os giant hats aí também você pode colocar no meio porque eles são papel. Eles são tipo um esquina escravo. Entendi. A carruagem deles lá na frente. Uns caras de espingarda dentro dela. Mas legal. Cara, isso daqui foi profissional esse cara que colocou o canhão dele aqui, hein? Na frente? É, você tá até de ganhar uma vitória com eles. Colocar o artilheiro do lado de fora da muralha. Ok. Acame a caixa. Beleza, agora toca dois. Cara, para com essa pilha de colocar nome... Nome... Que existe, essas paradas línguas e tal, cara. Se vai invocar mais uns demônios aí pra 2020, não vai rolar não. Então. Cara, o que que essa carragem deles fazem? Não era pra estar me matando? Tipo... Ela atira os pisos dos pingardeiros lá dentro, cara. Não é de investida, é de project. Você não viu os carinha lá dentro? Do carrinho? Eu nem lembro. Tá atirando ali. Completando a volta. Completando a volta. Tentando chegar nessa carragem. Cheguei. Eu tô dando a volta com os bichinhos. Desce do carrinho. Não se acreditam! Tô matando o xamã deles aqui pro lado. Mas acho que eu vou atacar no herói deles, hein? Ah, esse aí... Seu aguenta tá no melee brigando com ele. Com o herói? Uhum. Tô mandando ele na porrada mesmo, cara. Tem dano de veneno? Tem dano de veneno? Oh, o Leptospiros! Pô, não fale assim, cara. Nossa... Ah não, eu te dei dois outros, né? Uhum. Tava ali batendo uma arqueira. Nossa, olha os cavaleiros deles aqui. Deu um golpe na gente pelos lados. É projétil. Diga-se como o de vestido. Eu estou de vestido, mas eu sou muito rápido. Não dá pra alcançar. Ah, mas eles não contavam com umas apanhadas atrás deles. Vamos. Veja o som da batalha! Vá para elas! Vá para elas! Vá para elas! Fugiram dos ratos lá? Fugiram das ratalhadas! Nossa, os caras derolando meus carinha. Acho que acabou. Não, eu ganhei nada depois, mas os caras ainda não. Sacerdote de Utsum. Não dá pra esses caras não, velho. Tá maluco. Não dá, é muito rápido o cavalo. Só com um projete. Agora ganhamos, hein. O cara tá fugindo, acho. Meu amigo, Matheus. Segura nas invocações demoníacas. Matheus, você tá invocando uns bichão aí? Tem que falar três vezes no espelho. Você não viu que eu mandei três vezes mesmo? Já tá invocado. Beleza, mais uma cidadezinha aqui pra gente. Pra nós. Uma sopa. Agora vamos no Trotwimundo pra cá pegar a Zavaskra. Ah, não esquece de conseguir esse laboratório lá que você fez. Aqui eu vou dar automático. Já acabaram de invocar o demônio no meio da live. Exatamente, cara. Isso que é importante, né? É importante a gente contribuir com o mundo. É... A gente contribui com a segurança mundial, né? Quanto mais demônios vocês invocarem, mais vocês ajudam na minha campanha, gente. Pode invocar. Exatamente. Mas demônios vocês estiverem escutando, vão pra casa do Zang, não a minha. Eu já tenho o fantasma do poste aqui, pode vir. Tá, eles falaram pra eu ocupar aqui. Ahn... Cara, eu tô com pouquíssima comida, hein? O sangue recruta aos Kakakos Kishikakamião em Blood Dister. Ou será que eu coloco aquela bagaça de propagar o... Propagar a cidade subterrânea? É bom porque você consegue gerar alimento por ela, né? Então se propagar por aí... É... Mas ela me dá... Menos... Mais vinte chances de descobrir. Eu prefiro... Preciso então primeiro fazer esse negocinho aqui que dá menos vinte. Ela é abençoada. Eu vou fazer essa aqui que dá menos vinte. Daí eu vou colocar ela que dá mais vinte. E daí depois eu coloco o bagulho de pegar comida. Eu não entendi nada mesmo não, Matheus. Essa língua aí eu não pronuncio não, velho. Vou ficar com mais quarenta daí. Pô, quarenta por cento é muita coisa, né? De descobrimento? É. Ahn, é pouco, pô. Quando chega em oitenta que você tem que se preocupar. Porque às vezes vem com um herói... O herói dá trinta de descobrimento. Aí ele detecta. A nação chamou. O que eu estou fazendo, cara? Vou fazer o bagulho de renda mesmo, tá doido? Olha, renda gerada. Duzentos mais cinquenta e seis. Trezentos e seis que eu gero com ela. Ó, vinte por cento da renda gerada. Cofre de fichas dimensionais. É isso mesmo que eu vou fazer, cara. E o outro... Ah, eu vou fazer esse negócio de mineração aqui. Vamos ver o que vai rolar. Beleza, construção danificada. E o Forte já corra. E lá em cima... Eu não consigo pegar o cara, hein? Com o outro exército lá? Não, não alcança. Você pode ficar... A prensa militar deles está em Zoys rank. O que está aparecendo ali. Uhum. Que é aqui. Você pode ficar na bordinha de fossa, que eu acho que é tipo aqui. Recrutar e depois atacar o Forte. Eu vou recrutar mais esquemes escravos. Cara, meus esquemes escravos estão com mais armadura, mais um monte de coisa, cara. Estão vendo. Está roubado esse negócio. Ah, esse aqui é resistência magia 15, armadura 20, perforante 5, corpo a corpo 5, frenesi. Espreitar e envio de vanguarda. Você acha que está fácil o jogo com o cara? É. Você consegue pegar mais aberração? Você consegue pegar mais aberração? Eu vou colocar... Eu vou pegar aquelas aquiles do fosso só. Você acha que vale mais a pena colocar aberração do que... Qual do fosso? O do meu tanque de... Ah, sim. ...descimento. Que daí eu vou recrutar outros voedores e uma abominação. Aí é bom. Depois. É, eu vou fazer zoom, mas vou fazer no próximo turno para não ficar gerando manutenção. Isso aí foi uma unidade sua de machado de Nefi Aksha. Tá, agora fala português. Tava solpando eles aqui. Vamos ver se tem como construir alguma coisa em algum lugar. Mestre do machado? Ah, ok. Eu estou morto! Não, eu estou morto! É, eu estou morto! Eu estou morto. Talvez aqui nesses ratos aqui do outro exército, hein? Buffa essas aberrações aí do outro exército, deve ter umas coisas de boa pra elas também Deixa eu ver esse laboratório, o que a gente pode colocar? Sumo do crescimento obtido, mais 5% a gente já tem Não tenho comida pra fazer e não tenho Mustang de crescimento, potencializador de monstros A gente pode colocar essas aberrações mesmo, cara Vamos ver aqui, velocidade mais 10, existência física, elas são... Infantaria Nossa, uma infantaria monstruosa Gramunho é só mais tarde, Matheus, que ele é tier 5, vai demorar pra liberar ele Vamos colocar duas aqui, aleatórias nelas Nossa, cara Olha isso, liderança mais 5, guardião Guardião é bom, hein? Em vira em vanguarda, ataque corpo a corpo, força da arma, habilidade seta do relâmpago E... A habilidade de passeio, duas ganharam guardião E... em vira em vanguarda Sim, pra eles passarem mais bomba Super Xandone 2020 É isso aí Vou colocar mais ataque corpo a corpo 4, força da arma Dando base da arma, vamos deixar uma mais estancuda aqui, tomara que ela não colapse Colapsou, boa Ela está doidona Essa unidade está instável É assim que a gente gosta Vou passar o perigo aqui Nossa, mas começou a cair um mundo aqui de chuva Meu amigo Live não tem título, só pra mim bugou Eu acho que pra você que bugou aí... Victor Deixa eu ver aqui É... 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 Aqui pra mim tá... Tá dando aqui assim Tentar com um nome Mas o nome é Co-op Skaven Mais Caos Cara, deixa eu ligar o ventilador aqui que tá Vai cair o mundo aqui também Aqui tá caindo, velho Meu amigo A árvore que tem aqui do meu terreno do lado vai sair voando Nossa, tá prendendo meu quarto pra caralho Meu amigo Cara, molhar o quarto é bom, velho Só ficou... É bom, mas eu não quero secar depois Guerra declarada Todo mundo... Os elfos estão declarando guerra com todo mundo Olha uma zona nesse jogo aqui, ó Ok, rebelião e coroner Magia sombria Magia sombria Ah... Tá, ganha mais 15 reservas de ventos de magia O tempo de demônio vem... Tá batendo os caras? É só bater essa rebelião aqui Rebelião... Pô, eu tava vendo os termos que tá muito forte, cara Daqui a pouco eles declaram guerra contra minha pessoa Ou minha ratice Opa Eu ganhei uma arma aqui interessante A lâmina das sombras Uma lâmina isométrica, demoníaca e fantasmagórica É... Com a forma da... Da sombra Talvez um presente ancião Dado pelos deuses do escuro Vou ganhar uma magiária Tiro 5 da ordem pública do inimigo Mais 60 de dano perfurante Ataque corpo para corpo Mais 15 Possibiliza ataques de magia Ok Caramba, velho Gramoel subindo no... No poder O que que ela não faz? Ela busca pão também? É, então Nossa, a guarnição de facção é muito ruim, velho Uma coisa que eu vou ter que dar de feedback pros caras depois, velho Sério, não dá pra segurar a cidade com essa galera É muito ruimzinho? É, eu tô com uma guarnição level 2 de construção É... Que dá a guarnição, né? E uma cidade level 2 Eu tenho um total de 6 na cidade Não dá pra defender nada Não foi automático? Desculpa Não foi lembrado, bem lembrado Mas não apareceu aqui não, hein? Talvez seja só um item fake então O... 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 A cidade... Porque o dano mágico veio pra cá Minha câmera tá em cima, mas o dano mágico veio pra cá E a magia também tá aqui embaixo Oi Mas a próxima guarnição que você ganha Você ganha dois Guerreiros do Caos também, né? A da construção? Ou da cidade? Olha lá, Languili e Courone Ah, sim É, mas vai demorar pra melhorar a cidade, né? Aquela construção ali... Marronzinha que deveria dar mais um pouquinho, velho O ruim é ainda... Quase sempre negativo Eu vou tentar dar uma pilhada aqui, ó Acho... Essa galera Aqui... Eu marco a level 3, mas o marco não dá nada Por enquanto não... É útil Ah... Bom... O porto é interessante a gente proteger Porque é a primeira linha de ataque que eles podem fazer na gente É... É... Grombrinho Aí... Azedou, hein? Então... Os nomes de cidades, vamo lá... Vocês mandaram Vou pegar esse aqui que eu gostei Cidade das almas... Cidade das almas legal Cidade das almas legal Cidade das almas legal Droguei esse cara aqui de cima, né? Droguei esse cara aqui de cima, né? Pronto... Beleza... Esse meu senhor aqui... A gente vai bufar ele aqui agora... Do nada... Ele tava sem exército... Ele simplesmente ganhou milhões de exércitos... Olha só como é que tá... Cara... Olha... Olha esse meu exército aqui do... O que você montou em fossa? Aham... Abobinação... O corredor pra caramba... Tá bom, hein? Não... E olha o tanto de potencialização... Eu tô vendo... Frenesia armadura... Como dizia... Palpatine... Unlimited power... Eles tão meio instáveis, né? É... É que eles tomaram muito rebite, tá ligado? Automática aqui... Eles continuam em 2-rank ali... Mas não dá pra escolher a invasão do caos, Matheus... A dificuldade de invasão do caos não dá pra escolher no multiplayer... Só no single player colocaram isso... Então não tá na lendária... Tá... Agora... Aqui pro lado que... Eles tem 9 de presença militar... É melhor tentar... Tomar cuidado, né? O avanço... Esse exército tá muito bom, cara... E aí eu duvido que eles tenham uma elite pra bater de frente com isso aí... Estupando toda a minha região ali da direita... Eu vou deixar... Fóssil infernal pra... Pra recrutar, né? É o melhor... Na real... Eu preciso fazer algum tipo de... Herói... Eu não tenho herói nenhum, mano... É... O seu machucado lá... Daqui a pouco ele volta também... É... Isso daqui a gente pode fazer um assassino... Que é o que eu já tenho, né? O assassino eu já tenho ali na província de baixo... Moedores... Moedores... Aqui eu vou poder fazer catapulta... Eu não uso muito catapulta... Engenheiro demonologista é bom, cara... Catapulta também é muito bom... Que eu tiro da dos Skavings... Ela tira 16 de liderança do inimigo que ela acertar... De cara... A dos Skavings? É... E aí, cadê? Beleza? Quem é esse? É o Hellring... É outro canal na Twitch... Eu acho que eu vou fazer então... Quem é esse? Ou quem é esse facção? Aí é o clã mofoso... Tá, vou fazer o... O... Engenheiro demonologista ali... Vê se... Já tem ACM com o Tog... É daora os mutantes dele... O Tog não é esse cara de pilha de inverno? É... Não tenho... Quer dizer, eu já tenho tudo com ele aqui... Eu já tenho tudo com todos que... Que... Me desejam... Olha o Matheus aqui... Sabia que não devia confiar no advogado... Ele tá querendo libertar um assassino... Você tá querendo recrutar um aí? Você tá querendo recrutar um aí? Cara, já foi recrutado e já tá na... Ele já tá no meio de nós, cara... O assassino já tá... Já tá no meio aqui, já... Tá, e agora o que que eu faço com esse meu exército do Sul, Zang? O que que você acha que vai fazer com isso? O Tog tá precisando de uma repaginada aí também, né? O... O Tog? Você disse? É... Ele é o senhor principal da facção e ele tá com o melhor exército! Ei, estupe! Bifurcate! E transplante! Olha isso daqui... Olha... Bexafim aqui... Bexafim, Bexafim... Tô vendo... Olha o tanto de exército que eles têm... Mas por enquanto nem se for alguma coisa... Os dois exércitos meus que estão no Sul, eles precisam dar uma repaginada na real, né? O Tog? Principalmente... Faz o seguinte, ó... Acho que melhor você tirar aquela pilha de catar que tá em fossa infernal... Que ela não te dá crescimento, só tá imaculada... Embora imaculada seja... Mano, acho que vai acabar a força aqui... Pode ser que acabe... Mas enfim... É... E você troca essa pilha de catar por alguma outra coisa de construção... É... Seja de infantaria... Ou de projétil... Acho que vai te ajudar mais... É... Eu acho que eu fiz essa pilha só pra liberar aqui os... As tecnologias? É... Aí você já terminou a primeira e pode tirar, porque... Já pode tirar... É só a primeira que é requisito... Vamos tirar, vamos aproveitar, né? É o que você disse... Eu vou deixar a fossa infernal pra recrutar... E acabou a luz na... Rua... Boa... Ai, caralho... Acabou aí, tá gigantesco... Bora... Tá... Vocês aqui vão voltar juntos... É o demônio que você invocou, hein, Matheus? Certeza que é culpa do Matheus... Caramba... Opa, pera aí que tem... Tem... Eringade aqui do lado, hein? Vamos dar uma olhadinha com o prot ali... Porque ainda estamos em guerra... Essa é a província que tá... O exército deles lá... Então, mas eu acho que eles podem estar ali em cima em Zói-Shank... Eu sou muito bom pra ler nomes, né, cara, de... Cidade e tal... Aqui tem que pronunciar russo... Bota globareiros no lugar da pilha... Aqui tem que pronunciar russo? É... Ah, cara... Eu... Não sei, cara... Tenho medo de russo, na verdade... Bom, se eu sumir, vocês já sabem, velho... A Zague o aniquilador, que é PNA... Eu vou... Eu não vou pra baixo, né... Eu acho... Ah... Nas montanhas dela acho que é muito difícil você ir agora, velho... Tem muita cidade boa aqui embaixo pra pegar ainda... Aceitei um PNA... Dá uma sugada aqui na minha rola... Eita... Cadê... 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 Aqui no canal, velho... Você tomou... Acabou de tomar um yellow card, velho... Ah... Ah... É... Ou pode ser falta de remédio também... É uma boa... Falta de remédio, eu vou sim... Cadê... Tome seus remédios... Fez alguma aliada aqui... Artoar... Não... Eu gostei de ganhar com um monte de gente... Ah... Tá... A ordem pública lá em cima ainda está estável... Felizmente... Quanto que eu ganho esse PNA aqui? O jogo deles... Quando você vai entrar nessa ficção, você tem que colocar assim... Eles tem que colocar lá em cima o jogo deles... Domine terras e controle... As... As... As revoltas, né? Basicamente... Você já mandou atacar outro cara ali... É... Mandei, velho... Ah... Eu vou resolver automático, velho... Não tá tão grande... Automático? Ah... Aqui agora não dá mais pra eu apertar... Assistir automático, só aparece o teu... Ué... Aqui, ó... Pra mim aparece... Assistir... Batalha automática ou controlar a IA... Põe... Batalha automática... Sim... Mas eu acho que é porque... É o que você mandou, tá ligado? Ah... Nossa... Eu tenho que parar de falar que tá ligado, velho... Tá ligado? Putz graça... Tá ligado? Tá ligado? Imagina ele mandar uns... Tá ligado pro Juiz... Uh... Isso que é bom... Nossa... Que é... Que é o bacarreiro, né? Aí... Escolhido Eterno primordial... Primeiro e verdadeiro escolhido Eterno... Dando perforante mais 5 pro exército... E mais 5 de defesa corpo a corpo pra todo mundo... Muito bom os bônus deles... Nora... Vocês800... Tudo bem, mano... Triroswithos... Lá... Horrata... Dia 2... Afinal que uma guerra... Vem... Gritos que nemкладهم... Agora, que 11 Horrata... Tem inglês para segurar meu chã... Se agora, eu ужасar meu chão... Nesse diaừng! Pardemos... Vocêla... Eles vão ser terminados! Você está em casa? Não! Nós estamos em casa! E eu vou acabar com eles aqui pelo sul, eu acho Acho que você já pode passar o Zoys Hank nesse turno, com tudo isso de monstro que você tem Passar o que? E com o vomitante ali em cima, pro Zoys Hank Sim, sim É, eles devem entrar com o outro exército deles aqui, ó Que acabou de pegar, ó Tá sempre esse militar ali, tá em Zoys Hank Faz um tempo já que eles estão com essa torre de craque ali Vamos devagarzinho, é, tá aqui O que que tem aí? Ah, eles tem um gistec, tem bastante daquele gosto pra dar Tem alguns pistoleiros, dois, o que eu consigo ver, né Dois bombinha e canhões Dá pra ir, velho Eu acho que foi bem pra caramba, né, caiu, às vezes eu até penso, nossa, deve ser, sei lá Dá pra cercar eles pelo menos É, dentro da cidade só tem Só tem, só tem cavalaria Beleza Beleza, cadê KS, cadê KS, cadê KS, cadê KS, KKS Bom, mas eu não lembro porque os bichos que eu mandei pra você, eles não ficavam doidão, velho Ele tem ali embaixo, esse ponto de exclamação É surto psicótico, o nome do bagulho As aberrações tem isso Ah, não sabia Tá, agora vamos de verdade, né, tá Essa aqui tem guardião é bom deixar brigando perto do seu general, velho, então é bom você ficar com ela, na real, viu Essa aí que eu te passei agora Porque ela dá resistência pro seu general Quando ela tá brigando perto Vou te mandar uma muito boa pra você Não é essa que eu te passei agora Ah não, as duas tem guardião, beleza A outra tem guardião também Mas não está, então só essa aí já tá bom, ficando perto de você Bom, então manda, sem ser no vídeo vanguarda, manda junto com os monstros pra dar tempo de a gente dar a volta Cadê KS, cadê KS, KKS, muito obrigado pelo follow E você acabou de ser o 50º follow da live, cara, parabéns Você acabou de ganhar 500 reais na Steam, velho Manda aí pra mim na... por PV Tô louco Pro nick da Steam Se soubesse te dar do follow Não, pô É, cadê KS, cadê KS, KKS Exatamente, é isso aí Manda aí teu nome na Steam pra mim, por gentileza Então, acho que é o Snake Pilsen mesmo, Wifred É o cara que tem a asa, tipo, de morcego no filme dele Tá, vamos lá, né Bora Eu tô brincando Eu tô brincando, cadê KS, cadê KS, KKS, DKS É, uma brincadeira de mau gosto, velho Mas brincadão pelo follow, velho Apenas o canal boom Oi? É, apenas o canal boom Exatamente Os caras se aglomeram muito, ó Eu aglomerei? É os caras lá Cara, que vontade de pegar esses malditos desses cavaleiros, cara É, só ignora, a gente tem que bater nos restos Não dá pra ignorar, que dá raiva deles, velho Ah, eu vou ficar um pouquinho longe aqui, esperar ser bom Ah, o herói dele está pra direita aqui, eu não consigo fazer uma bagaça muito boa É, manda só seu general e as aberrações com o guardião A abominação manda nos projétil Puta, a minha aberração já ficou putaça Era pra mandar com o general, ela falou não É, o bicho é sedenta por sangue, velho Nossa, quem é escrava já pode mandar pra sangue, estão tomando tiro Tô organizando aqui os... Se quiser pausar, tem problema não, bicho Não, não Vamos pra arriba Preciso pegar um arqueiro aqui Vou pegar essa Drusrinã Aê Vou pegar esse daqui O herói dele está pegando o meu, cara Tá ganhando? Não 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 Agora vocês podem ficar brigando a vontade aí, aberrações Sem irmã nos conquistadores, amanhã vai ter live de Roy 4 ou CK3, hein? A iluminação tá no meio parada ali, é que ela tá matando uns globardeirinhos ali que acho que eles foram mandando esses caras aqui, não é? Nossa, o urso deles deu um Hadouken aqui no meu... Um herói que foi, enfim... Terminaram uma unidade. Aqui tá machucado, mas ainda tá lutando. Eu perdi bastante unidade. Vamos botar esses 3 monstros de cavalaria chato aqui. Intrusir, né? Tem mais um jogador lá atrás, que é esse cara também que voltou. É, acho que o Take-2 vai dar boa, hein? Acho que o Take-2 vai dar boa. Tá caminhando pra dar bom, velho. Tô tentando evitar deixar os caras ficarem atirando aqui, mas tá um pouquinho difícil. O problema é que ele tem muito... Muita unidade que corre demais, velho. É, mas os cavalaria não tem o que fazer. Tem que pegar projétil. Mas se você ganhar essa batalha aqui, o caminho pra Erengar tá de boa. É, minhas abeações com o curso psicótico vão morrer ali. O meu herói tá correndo, cara. Mas ele não tava de boa e o outro tava correndo dele? Aham, mas a vida é uma questão de surpresas, cara. Seus guerreiros estão fugindo, é o meu herói. E aí? Aí chora. Tem uma galera que voltou aí, que tá lá atrás, parada. E aí? Não consigo chegar perto do cara, velho. Um monstro meu vai de base. Um ogro desistiu. Poxa, isso aí. Poxa. A gente vai destruir tudo! A gente vai destruir tudo! Que que isso? Ah, eu tô vendo aqui o cara dando moonwalk e que porra essa. Eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar, cara. Você fica esperto. Ah, velho, o cara tem moonwalk da esquiva, não dá pra fazer alguma coisa. Ah, velho. O cara tem moonwalk da esquiva, não dá pra fazer alguma coisa. É, tá até agora lá o moonwalk, velho. Deixa lá. Se funciona... Por que dá pra mandar meu ogro lá? Mas bem que aqui tá mais perto. Deixa a combinação ajudando os caras e sumiu, velho. Se o general morreu ou ele voltou? Voltou. Ok. O deles tá vivo? Tá. Tá vivo e tá aqui no meio. Eles vão fazer um parangolê aqui pra matar a gente. Tô indo aí com o groedor que eu tenho ainda, velho. Pegar os arqueros por trás. Tem uma unidade? O outro tá lá fazendo moonwalk com o carinha, né, velho. Até agora. Deixa lá. Contando que não esteja tirando em mim. Comenta aí nas duas lives nesse link aqui. Cadê? É, se eu perdi aqui de novo você não dá pra atacar nada. Manda abominação no general deles. Oi? Manda abominação no general deles. Isso aí, velho. Tá o meu general e a bomba na sombra que é o meu general deles. Correu o general deles. Agora eu até quase pra cá porque meus gols corredor tão... Tadinhos. É, acho que realmente não dá, hein. Dessa vez... A máquina venceu, né. Mano, o cara não ataca, ele tá só brincando de um walker, velho. Morre ou ataca, meu querido. Faz alguma coisa, isso. Volpe suicida. O herói deles voltou, cara. Agora acabou. Tem mais nada aqui. Acabou tudo o teu? Acabou. É, acho que eu não aguento com essa aberração. É, voltou um ogro roedor, viu. Vamos ver. Se quiser preservar a vida da abobinação aí, você pode render e recuar em marcha, talvez. Vê que você acabou de pegar ela. Vamos. Não, não. Vai, vamos. Vamos aqui, vamos. Ah. Olha! Vamos aqui! Vamos! Porque agora ele tá fugindo porque ele tá sem... Meu corredor começa a chegar e ele desiste É, não deu certo, agora recua Espero que eu perdi todo o meu exército Não, só se ele atacar de novo Mas aí rende pra você preservar a vida da abominação Render agora? É Se você esperar ela morrer, aí já era Entendi